Quem quer? 10 reais? Vocês que pagam? Moça, é um conjunto de prato? Sim, é. É um conjunto de prato. Vai querer? Tá bom, eu vou querer. Amanhã eu pago. Tá bom, minha senhora. Amanhã você paga. Vou pagar isso não. Um pratinho caro. Ainda fala que é barato. Meu povo, da onde já se viu? Um pratinho caro. Não faz nada. Um pratinho de 10 reais. No segundo dia... Dona Maria, você não vai pagar o conjunto de prato não? Dona Maria... Não, não sou a Dona Maria não. Sou a filha da Dona Maria. O que tu quer? A mãe que ela vai pagar o conjunto de prato. Filha, diz que eu não tô. Não, manhinha. Tá bom, manhinha. Minha senhora, manhinha mandou dizer que eu não tô. Manhinha mandou dizer que eu não tô. Você parece que ela não tá. Cadê?